Eu queria primeiro pedir desculpas aqui porque não existe hábito de um presidente da república pedir desculpas porque as pessoas se acham muito importantes. Mas eu tinha que estar aqui cedo, vocês estão aqui há muito tempo e eu só pude chegar agora porque eu estava tendo que fazer um telefonema com o primeiro-ministro da Turquia para resolver um problema de uma votação que vai ter hoje na ONU, no Conselho de Segurança. E é muito difícil a ligação, cair a linha, ele falava e eu não entendia nada, eu falava e ele não entendia nada. Então tinha que ter intérprete por português, por inglês, para todo mundo. Mas de qualquer forma conseguimos tomar uma posição conjunta. Então eu quero pedir desculpas a vocês em primeiro lugar porque muita gente chegou aqui oito horas da manhã. Oito horas da manhã, não é fácil. Não é fácil. Nem para ver o Corinthians a gente espera tanto. Quero dizer para a prefeita que eu cheguei quando ela estava no meio do discurso e eu não entrei aqui porque eu achei que seria deselegante cortar o discurso no meio porque a gente termina esquecendo o que a gente está falando. E eu pelo menos esqueço. Então eu quero pedir desculpa a vocês. Bem, mas eu penso que nós estamos hoje aqui para comemorar uma coisa importante. depois que terminar esse ato certamente vocês vão ter possibilidade de fazer uma visita à UPA que foi inaugurada aqui e vocês vão perceber que vai ter 500 dessas no Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Norte serão 11 4 em Natal e 7 em Cidade do Interior pelo menos até 2010 é o que nós podemos fazer. Depois o que nós esperamos é que as pessoas que virão vão fazer mais 500 mais 500 até que a gente tenha um sistema de saúde que cuide dignamente do povo brasileiro das mulheres dos homens e da criança. A segunda coisa é que eu entreguei para o governador a chave de uma ambulância o estado do Rio Grande do Norte vai ter 77 ambulâncias 69 novas e 8 que nós vamos trocar por umas velhas que tem aí nós vamos tirar e colocar nova e vai ficar 77 ambulâncias para cobrir todo o estado do Rio Grande do Norte nós sabemos o que sofre um prefeito de uma cidade pequena quando tem que levar o morador da sua cidade para a capital para ser tratado às vezes não tem ambulância às vezes tem que contratar particular e às vezes tem que pagar dinheiro que a prefeitura não tem e nem sempre a ambulância é adequada nós vamos ter dois tipos de ambulância aqui nós vamos ter uma ambulância dessas que são a básica que tem lá a cama que tem o negócio para medir a pressão que vai ter o médico e o enfermeiro essa é a básica mas vai ter uma tão sofisticada tão sofisticada que quando a pessoa Deus queira que não entre nunca mas se entrar lá dentro vai querer ficar de tão bom que é eu não sei se essa ambulância eu não sei se essa ambulância é aquela que o médico pode se conectar com o hospital e tirar por exemplo a pressão passar direto radiografia vai ser cinco dessas altamente sofisticadas para casos mais graves se acontecer uma desgraça na estrada se alguém de noite acontecer um problema na casa a ambulância está aí para atender o povo e essas 77 ambulâncias governador vão cobrir 95% das necessidades do estado do Rio Grande do Norte